Vamos para a capital, vamos para Campo Grande agora com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vou falar sobre uma iniciativa do governo do estado que a gente já vinha noticiando sobre isso, que é uma operação de assistência humanitária para as pessoas ribeirinhas no Pantanal. Essa ação que vai atender essas pessoas que são as pessoas que mais sofreram com os incêndios lá no Pantanal, que são os ribeirinhos que vivem e dependem do nosso bioma para continuar vivendo. Bom, a operação de assistência aos ribeirinhos lá no Pantanal, promovida pelo governo do estado, já teve início. Ela teve início neste domingo, com a saída de mais de 20 integrantes da defesa civil saindo aqui de Campo Grande rumo à cidade de Corumbá. Durante a próxima semana, durante essa semana e também os próximos dias, 230 famílias serão atendidas na região do Taquari, com entrega de certas básicas e água potável, além de assistência médica e também social para esses ribeirinhos. Essa ação é realizada pela defesa civil do estado e foi planejada durante dois meses, por isso a gente já vinha noticiando sobre isso. A equipe é formada por um total de 30 pessoas, 30 profissionais, e ficará instalada então em uma base avançada no Pantanal, na região do Taquari, onde vai percorrer durante esta semana as seis comunidades da região. A comunidade do Corixão, também Cedrinho, João Banana, Escola Nazaré, Porto Rolom e Fazenda Santa Aurélia. Essas são as regiões para essa semana, tá? Serão oferecidos, então, atendimentos médicos com especialistas, enfermeiros, assistência social, além da entrega de cesta básica e também água mineral para os ribeirinhos. Esta é a primeira edição desta ação de operação humanitária ao Pantanal, é assim que eles estão chamando, Operação Humanitária Pantanal. Essa é a primeira edição, começando pela região alta do Taquari, as atividades seguem, então, até o dia 31 de agosto, mas para o mês de setembro estão previstas mais três ações humanitárias no Alto Pantanal, Baixo Pantanal e também no Taquari, assim como o retorno nas mesmas regiões em outubro e também em novembro. Então, nessa primeira fase, nessa primeira semana, eles vão estar ali na região do Alto Taquari, mas depois eles vão percorrer outras regiões nas próximas semanas, e, então, nos próximos meses, eles voltam a essas regiões já atendidas com essa assistência humanitária, tudo para tentar melhorar a qualidade de vida e atender da melhor maneira possível os ribeirinhos, que são as pessoas que mais sofreram com os incêndios ambientais. Ana, essa é a notícia de hoje, e para quem quiser conferir mais detalhes, já tem uma matéria lá no nosso portal RCN67 falando sobre o assunto também.